A Patrulha Ambiental da Guarda Civil Metropolitana presenteou também a pequena Maria, a Maria Eduarda, depois que ela perdeu o pássaro dela de estimação. Tudo aconteceu em 2020, quando a equipe foi acionada, para atender uma denúncia de um papagaio ferido aqui no bairro Los Angeles, em Campo Grande. E ao chegar na casa da Duda, que na época tinha 9 anos, a mina contou que cuidava do pássaro com muito carinho e que ele foi atacado por um gato. O papagaio foi levado para o CRAS, para os devidos cuidados. E a sensibilidade da criança, como viu a equipe, e há 2 anos procuravam outro pássaro para que ela pudesse cuidar, viu? E nessa magia do Natal, eles conseguiram um filhote, uma calopsita, para doar para a Duda, que vocês estão vendo na imagem. Bacana a atitude aí da Guarda Civil Metropolitana. Oh, a calopsita! Olha que linda, que linda, linda, linda. É muito amor, né, pessoal? Muito amor. Pessoal, e olha...